Olá, eu sou a Famaura do site famaura.com. Vim aqui hoje para dar uma dica para vocês de como fazer detalhe em glitter sem usar o papel de glitter para fazer o detalhe no seu personalizado. Então, você vai precisar do molde, o que você usa. Esse daqui é o que nós fizemos no meu curso. O papel que eu estou usando aqui também é do meu kit de Scrapping Digital. Eu vou usar o Photoshop e vou usar uma style minha de glitter. Então, aqui eu vou abrir o shape, só de exemplo para vocês. Vou vir aqui na opção de shapes, nessa setinha, aqui na barra de ferramentas. Clicar em Custom Shape. Vira aqui, eu vou escolher essa coroinha que tem aqui no shapes. É padrão, é o que vem no programa no Photoshop. Eu vou colocar essa coroinha aqui. É só um exemplo, tá gente? Como usar a style nos personalizados aí no Photoshop, tá? Então, eu fiz isso, eu desenhei uma coroinha aqui usando o shape. Agora, eu vou vir aqui na minha opção Window e deixar aticado a opção aqui Style. Ela vai aparecer aqui na barrinha lateral de ferramentas, uma janelinha com as styles. Para carregar style, é super simples. É só vir aqui nessa setinha minúscula que tem aqui no cantinho, clicar nela usando o clique do mouse e carregar. Eu vou vir aqui, eu vou usar essa minha style de glitter, que tem umas styles douradas. E vou vir aplicar a style que eu desejo. Aqui no caso, eu vou aplicar essa style aqui de glitter. Dá dois cliques, eu vou colocar uma sombrinha. Nada muito forte, mais delicadinha. Dá um control menos aqui. Bom, eu já apliquei a style. E agora, é só salvar o seu personalizado. Essa técnica aqui de usar style para fazer alguns detalhes nos personalizados. É uma dica, assim, super simples, rapidinha de fazer. Você vai economizar aí tempo e dá um efeito super legal. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o meu vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal. Beijocas, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho